Parabéns meus avós queridos e amados pela data maravilhosa de hoje. Espero que tenham muito mais vida para continuarem a se amar como já o fazem há mais de 60 anos. É o tempo de namoro também. Ainda não, ainda não. Guai o namoro. Quero um dia encontrar um noivo igual ao senhor vovô, que me trate como sua rainha eterna, como o senhor faz com a vovózinha querida. As estatísticas atuais mostram que os casais de hoje preferem viver só do que enfrentar todas as dificuldades juntos. Viveram as alegrias, as tristezas, as doenças, as mágoas, as surpresas, as riquezas, as pobrezas, tudo separados. Pensando que a razão é a fonte maior do amor. É onde se enganam, pois vivendo com aquele que um dia escolheu para ter uma família linda, é que alimenta o caminho para a felicidade eterna. Vocês passaram por tudo isso que acabo de mencionar. E passaram muito bem, pois mostraram para todos os filhos, netos e bisnetos, que a vida tem chance de melhorar a cada dia. Basta que deixemos fruir o amor ao próximo, companheiro ou companheira, como Deus nos amou. Tenho muito orgulho de ser neta dos senhores, meus avós. Tenho o imenso prazer de estar aqui homenageando vocês, nessa data tão querida. Querida para ambos e todos da família, amigos e conhecidos. Tenho uma vontade de gritar para o globo imenso o quanto amamos os senhores. O quanto aprendemos e ainda temos para aprender com o exemplo de vida que os senhores nos dão. Obrigada por fazer parte dessa família, por constituir essa família, que um dia começou quando Deus desenhou a minha avó e meu avô e os juntou. Fazendo nascer um casal que soube cultivar a semente do amor, mesmo quando a água era escasso e a terra seca. Mas venceram e espalharam a paz, a felicidade e exemplo de vida para todos nós. Parabéns, vô e vó. Felicidades. Na oportunidade eu lembro de uma frase do sábio francês Chateaubriand, que disse que sem a mulher o homem seria rude e obscuro. Parabéns, vô e vô e vô e vô e vô e vô. Aceram, vô e vô e vô e vô. recebe essa aliança do meu amor e da minha filha está tirando de 50 e põe na de 60 olha só que cheio fala mãe, recebe essa aliança recebe essa aliança um sinal do meu amor vida, lugar, felicidade eu tenho 70 anos tenho 5 filhos e 4 casados consequentemente tem 4 sogros dos meus filhos mas eu gostaria muito eu e minha mulher Lurdinha de seguir os seus exemplos muito, mas muito mesmo de eu ser o seu Antônio e a Lurdinha Dona Tereza o seu casal traz uma vida vive uma vida exemplo para os casais mas eu quero seguir o seu então por isso eu como Nora mais velha da Camila só tenho a dizer muito obrigado a vocês dois pelo exemplo que vocês nos dão sonho vamos fazer um pouco de fibra na mão dela vamos partir, né? agora vai dar a mão dela não tirai essa cheflera tirai esse marco aí um sinal da canção da camisa Eu quero saber que nessa aula, a gente só vai cumprir a promessa de uma vez? Só aproveitou que a gente vai cumprir a boda de amante, a gente vai cumprir aqui e a tela sombrou aí Ei, foi, mãe? Não, você acabou de carregar não Não, você acabou de carregar não Não, você acabou de carregar no colo Não, 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 não É só, não, não, não Você quer falar? Nas qualidades dos meus erros E nóis F parlar Fator Perder Aaaaaaah Plantar Vai Legal Tô